Música São coisas e tal O que importa é Se ela é uma garota legal O teu jeito de dançar Faz com que todo o seu agotar O seu estilo branco E o meu modo de olhar Cada vez que eu vou cantar Eu fecho os olhos só pra te encontrar Mesmo eu não estando presente Meu coração vai te conquistar Malucadas ao amanhecer Como pode o homem viver Madrugadas ao amanhecer Como pode o coelho esquecer Da mulher que quis ter ao lado Até me Música Música São tantas coisas Música 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 Também posso dar carinho e amor É tudo que tem Música Música Até morrer Música Música Música